Olá pesada, como é que vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Quarto Resticação do CWB. Vou fazer um vídeo agora aqui, saindo da cidade de Balsanova. Estou aqui em Balsanova, acabei de fazer o descarregamento da areia aqui para trás, com a empresa, e agora vou voltar a deixar o caminhão lá em cima no areal. Lá em cima que eu falo é no alto da montanha. Lá no alto. Não sei se vai dar para ver aí na GoPro, mas é bem lá no alto, por isso que nós chamamos lá em cima, lá no Morro, em São Luís do Purunã. Eu vou pegar aqui uma estradinha aqui na frente, vou pegar à esquerda, vou sair na estrada do Bugri, que fala, mas é um outro nome de rodovia e vou para lá. Vamos comigo então? E mais uma viagem a bordo do Ford Cargo 2628, o Cacha Seca. Sejam muito bem-vindos aí os novos amigos que estão chegando no canal, se inscrevendo, sejam bem-vindos. Eu agradeço aí por vocês que estão assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando. Eu acho difícil quem compartilha, né? É bem pouca gente quem compartilha, acho que não tem muita gente que compartilha, mas, mesmo assim, muito obrigado por me acompanhar. Tem horas que dá vontade de parar de filmar, mas aí na mesma hora já acaba a vontade de parar. Eu continuo, nem que esteja o mínimo de visualização aí. Tem que ser sabido já guardado lá no YouTube, pra mim assistir depois, futuramente, eu mostrar pra alguém futuramente, né? A gente é arquivado no YouTube. Então, vamos fazendo os videozinhos aí, vamos brincando. Pra mim isso daqui é mais como um lobby, uma brincadeira, porque não vai pra ganhar dinheiro também com o YouTube, mas tem as propagandas aí que dá alguns centavos de dólares, centavos, uma bicharia, mas tudo que vem de graça é bem-vindo, né? E aí tudo, né? Mas, vamos aí. Essa daqui... Agora eu não lembro o nome dessa rodovia aqui. Não sei o que dizer. Nós chamamos de Strata de Bolsonaro. Ali na frente já vamos entrar. Então eu vou deixar só uma câmera aí, beleza? Mas pro final aí eu volto de novo aí, pra vocês verem meu rostinho, ó. Beleza? Vamos entrar aqui à esquerda e vamos por outra estrada agora. Aqui eu nunca passei. Primeira vez que eu tô passando. Vou passar aí junto com vocês. Então isso é pra que tenha asfalto até lá, né? Que seja desse jeito até lá. Se não acabar aí a nossa alegria... Essa aqui tá marcando aqui a Estrada Nossa Senhora Aparecida. Aqui é... É... Balsanóvel. Que é a região de Balsanóvel. Cidade de Balsanóvel. Vamos ver até onde vai esse asfalto. Agora se ela for tendo a estrada na estrada do Balsanóvel. Ele tá bom. Logo pra frente ali é a estrada do Balsanóvel. Ele vai pro Balsanóvel. Por aqui é três quilômetros mais perto do que por lá. E acabou a nossa alegria já. Estrada de chão. Mas é só um pedaço. Aí já chegamos no asfalto. Aqui quando chove já vai alagar tudo. Ainda bem que foi patrulhado há pouco tempo, né? A pontinha ali ó. Correu. Capitão Caipira. Mas já chegamos no tapetão preto ali ó. Já chegamos ali. Vamos chegar aqui ó. Na rodovia Anibal Curi. Ó o Morrinho tá subindo patinando. Nem tanto também né. Mas tá dando os pulinhos patinando. Ali é a rodovia que passou pela caçamba. Ali é a rodovia Anibal Curi. Agora é só tapetão pisando. É bem estreito aí o lugarzinho. Mas é só tapetão. Mas é só tapetão. Não tem muito movimento. Não tem muito movimento. só andar com cuidado né. Ainda bem com cuidado que não tem perigo. Por aqui é três quilômetros mais perto. Já falei pra vocês né. Por aqui dá. Dá vinte e seis. Então. Vamos ver. Por aqui dá vinte e cinco. Por lá dá vinte e oito. Até chegar lá em cima. É um lugar bem bonito. Pena que hoje tá bem embaçadão. Não sei se é poluição. Fumaça. O que que é. Mas ontem eu passei aqui. Tava bem limpo. Enxergava tudinho longe. Enxergava lá em cima a montanha. Não sei se dá pra vocês verem lá em cima. Lá as torres lá ó. Lá é o morro que a gente vai subir. Lá é a. Lá que fica a homenagem São Luís do Brunan. Lá em cima. Deixas. Lá que foi. Comm�니다 no polo. Olha só. Ruxo do Fava, no 2 Km, estrada principal, Pedro Dural, para a direita aí, mas eu vou para a esquerda, para onde tem o tapetão. Na câmera aí vai parecer que eu estou a 200 Km por hora, mas eu não estou, eu estou a 60 Km por hora, que é o que a estrada permite andar aqui, que é uma rodovia, rodovia está do auto, o vídeo é o que eu estou a virar, não é o que eu estou a virar, Tchau, tchau. 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 Vamos fazer. Uma vada uma em cima da outra. O trânsito está fluindo como de costume. Já está chegando próximo. A BR-27C é tão pertinho já. Essa é a rodovia Nibalkuri. Aqui é o município de Malsanova. Estamos a alguns metros aí da BR. Não sei quantos minutos vai dar aí, mas... Pode ser que eu deixe o vídeo inteiro para vocês e dêem uma olhada. Então vamos sair aqui na BR-277 ali. No sentido Curitiba. Estava bem próximo aí já. E se continuar vai por dentro que vai sair lá em popular. Nós vamos para aqui. Check. Isso aí é rápido aqui para entrar na velocidade da vinha, né? Para não atrapalhar ninguém. Vamos entrar aqui porque nós temos que subir. Se for em frente, porque isso vai passar em Campo Largo e depois Curitiba. E aqui é a estrada de Itambé. O acesso aí dos cimentos Itambé. Então essa aqui é a estrada de Itambé. Bastante é. Antigamente era bem cheio de caminhão carregando. E agora não tem muita coisa. Não, muita coisa não. Tem bastante... Tem bastante cebolão. Cebolão tem bastante. Agora caminhão aberto não tem muito não. Tô vendo um só ali. Dois. Dois caminhão aberto. Dois caminhão aberto. Aqui fica a entrada. Dois caminhão aberto. Que vem carregado lá da jazida de pedra. Para fazer o descarregamento. Dois caminhão aberto. Dois caminhão aberto. Dois caminhão. Pra pegar a BR-277 Sentido Ponta Grossa Aqui, ó, esquerda E pra Mina, da Itambé Mina, Rio Bonito, é só descer em frente Agora voltei Com o meu rosto Beleza, tesadão Ah, meus amigos Estamos quase chegando A 12 mil inscritos, né Tô muito feliz Porque Nunca achei que ia chegar A tudo isso Mas já tá chegando A última vez que eu olhei tava com 11 mil 700 e pouco Já tá quase chegando aos 12 mil Pra eu, eu que só fico aqui na Na cidade de Curitiba Região metropolitana Já é bastante, né Eu acho bastante Só mostrando aqui O meu dia a dia aí na caçamba Que vocês assistem Então, muito obrigado Pra vocês aí Que sempre tão assistindo Sempre tão curtindo Sempre dando aquele apoio moral Então Se não O cara tinha me ultrapassar E eu acelero Daí não tá Podia até acelerar Mas aí eu acho Eu acho errado O cara tava vindo e ultrapassando Mas não Pra ele não perder o embalo Que tava vindo Tá com uma pega Tem que ser uma 360 Ou se não for menos É aí Fazer o cara perder o embalo O cara vai vindo aqui do meu lado Melhor eu segurar Eu tô vazio Eu seguro Deixa o cara passar O cara passa Como ele fez ali Sai pra direita E depois eu Acelero Eu tô vazio mesmo Tem gente que não gosta de fazer isso Porque tá aqui O cara tirou pra ter ultrapassado Eu não perdi o embalo Porque ele tava vindo no embalo Ele tava vindo mais correto que você Comecei que eu tive um acelera ali Deixo De um cara Da esquerda Vai ficar ruim Tá Quase chegando então Na nossa areal Deixar o caminhão ali Como diz meu amigo Miller O Miller Um salve e abraço pra vocês Se você assistir esse vídeo Você sempre assiste Sempre quando tem tempo O Miller Ele é um carreteiro Trabalho com um caminhão Deu uma carreta E eu trabalho lá no Rio Grande do Sul Ele me assiste aí Sempre comenta Sempre fica assistindo Clique no joinha Ele brinca comigo Quando ele consegue chegar antes do cara Que clica no negativo Ele fala Olha Consegui chegar antes do cara Que não gosta de você Porque todos os vídeos Tem ali um Dois negativos Pode ter acabado De sair o vídeo Aí aparece Então deve ser o mesmo Que tem vários canais Porque na maioria dos canais Tudo tem Os negativos Já no começo Do vídeo Mas faz parte Tem que as pessoas Que assistem o vídeo Quando não gostam Tem que clicar No gostei Se eu gostei Ou não gostei É pra isso Tem que fazer isso Vou aqui na esquerda Mesmo Só tá vindo caminhão pesado Atrás de mim Aí Eu vou ter que ultrapassar Esse daqui Passar dentro Da barreira de contenção E vai ficar bem escuro É como se fosse um túnel E vamos subindo A faixa do meio Que lá em cima Tem um caminhão indo Com alerta ligada Acho que ele tá muito devagarzinho Não tá parado Aí tá com alerta ligada Acho que seria o certo Ser igual lá nos Estados Unidos O cara tá subindo Bem devagarzinho Na direita Tem que ter uma piscar alerta ligada Todo mundo vai ligado Tem que ter bem devagarzinho Né Eu aqui tô subindo Quase 80 Eles tão subindo A 40 mais ou menos Beleza Então Como eu ia agradecendo Vocês aí Muito obrigado Pra você Que tá chegando No canal agora Esse daí Os vídeos Mãe do meu dia a dia Não dia a dia E não pra saber Por Vitiba Região Metropolitana Sempre eu vou mostrando Um pouquinho De cada coisa Mas um pouquinho Que fica um poucão Né Os vídeos Ficam meio longos Mas tem alguns Víticos Que gostam De vídeo longos Mas sempre tô colocando Os vídeos curtinhos Daqueles vidinhos Que eu gravo assim Eu vejo um caminhão bonito Que eu coloco pra gravar rapidinho Só gravo Tem pedacinho Então ele vai Vários pedaços Em várias Várias horas Diferentes Ou lugares diferentes Em dias Diferentes Depois eu junto E faço um vídeozinho Curto Aí coloco aí No canal Pra Pra não ficar Que o negócio Sai do jeito Só Beleza Tô vendo Que vocês estão gostando Então eu vou continuar Assim Chegamos aqui Já na entrada Tem uma entrada E saída ali atrás Tem a outra Entrada aqui Que é só entrada Não pode sair Porque aqui tem Quatro, cinco Faixas pra atravessar Pra passar do outro lado Aí teve Que fazer Aquela saída Lá embaixo Pra sair lá Pra poder já Ir pegando Pra faixa da esquerda E Só fazer o retorno E voltar Beleza Pesada Um grande abraço Pra vocês Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Ó Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto